DJ Mandrake 100% original Calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Vormantar DJ Mandrake, moleque cabuloso DJ Mandrake, moleque cabuloso Me comeu de quarto com a corrente de ouro Me comeu de quarto com a corrente de ouro Me comeu de quarto com a corrente de ouro Eu vou botar na pipoquinha Me comeu de quarto com a corrente de ouro Ainda, que mágica Toma, 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 toma bifoquinha Toma, 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 toma bifoquinha Toma, 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 toma bifoquinha Eu tava mamando um andré aqui no BH De repente a polícia entrou, podeu, morrou, lolô Eu tava mamando um andré aqui no BE De repente a polícia entrou, podeu, morrou, lolô Toma, 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 toma pipoquinha Pipoca sobe, sobe e desce, a panela enlouquece Sobe, sobe, sobe e desce, a casela estremece Pipoca, pipoca sobe, pipoca, pipoca desce Pipoca, pipoca sobe, rainha do bocete Pipoca, pipoca sobe, sobe e desce Pipoca, pipoca sobe, pipoca desce Ela faz com com 12, ela faz com 13, pode com 4 Vira mortal, papo acho chocho pro meu palco Vira mortal, papo acho chocho pro meu palco DJ Mandrake, 100% original